Sou o André. Caligari aqui. Martinelli. A gente vai ver o vídeo aqui agora. Vamos reagir ao vídeo antigo nosso aqui. Vamos ver aqui, né? O que essa rapaziada mudou, né? Quem tá melhor na foto? Começa com o André. Tô bem. Pior que eu tô bem. Posturado. Só os piamos da barba. Nessa época eu era o líder do grupo. Então eu tinha que ficar posturado. Pô, deram camisadinha pra mim e amarrei. A galera amarrou a camisa pra dizer que tava mais forte, parça. Aquele mamãe tô forte, né? Meu Deus do céu. Essa camisadinha é muito boa. Maiução, Maiução. Maiução não mudou nada. Maiução não mudou nada. Maiução é fera, né? Maiução é fera. Oi, John. Olha o Alisson todo largado, Alisson. Ah, Gabriel Jesus. Tá me metendo, Gabriel Jesus. Olha o Calegari. Felizão pra ele. Boa, Calegari. Boa, Calegari. Pô, agradecendo. Olha se eu fizesse o gol, né? Agradecendo. Olha a camisa, mano. Duas horas. Que isso, cara? Duas horas comemorando. Pra foto. Não. Anda, foi conferido depois. Como é que a camisa é essa, cara? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Lá ele é o tamanho da casa. Caraca. Que merda que eu fiz, mano. Que loucura, Deus. Nozinho, nozinho, nozinho. Nozinho. Bem? Bem, bem. Leve ele pra tua casa, então. Olha isso. Luiz Henrique não mudou nada, mano. Não. Olha o Xuxuzinho. O que é isso? Xuxuzinho. Vai cortar o cabelo, mano. Do coelho, do coelho. Calma, eu vi que tava gravando, pô. Mas é, mas isso é uma câmera que vocês não percebem. Olha o Ribeirinho. Vai tomar, né, Caio? Feão. Bom time, bom time, bom time. Ah, bom time. Você acha, André, que você agora tá melhor ou pior do que naquela época? E qual nota que você dá pros teus companheiros ali naquele vídeo? Ah, com certeza, né? O tempo vem me fazendo muito bem. Nossa, não vou negar. É, a nota pro Calegari ali, pra aquela comemoração dele é nota 2. Nota 2, porque... Que gorila, nota 2. Meu filho. Não entendi o que ele quis fazer. O Marchinelli... Nem vi minha comemoração. O Marchinelli não deu pra ver, mas pelo... Pelo que o chão fazia ali, nota 4. Pelo menos dobrou a nota, né? Não, não. Com o tempo deu pra melhorar um pouquinho. E você? Que legal. Dá pra usar a camisa também, né, usar o escudo. Mas esse cara aqui fez assim, ninguém entendeu nada também. Nem ele entendeu. O Martinelli sem barba também. Nem sabia que tava filmando, cara. Mas foi boa, foi boa aqui, ó. Nossa, a comemoração foi muito boa, né? Nota 7. A comemoração fica inteligente, né? Nota 1. Parabéns, nota 2. Nota 1. Qual nota, então, você dá pro André lá? Então, melhorou, assim, quase 100%, né? Marc, colocou a lente no dente e tal, você corta cabelo toda semana. Mas a comemoração, nota 2. E pro Marte? O Martinelli não mostrou a comemoração, mas esse cara é fera. Não, comemoração simples, né? Então, já que não tinha, faz aí agora a comemoração. Faz aí agora, Marc. Não, não. E se fizer aí agora? Não tinha no vídeo, deixa eu fazer um gol aí. Contra juventude, contra juventude. Contra juventude. Contra juventude. Vocês vão ver a comemoração. Deixou a promessa. Contra juventude. A gente que não é acostumado a fazer gol, quando faz um gol, é sim comemoração diferente num gol só. Canta, né? Você vai correr? Não, tem que cantar, né? Canta. Na TV ele já cantou. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho der. O André participa da comemoração de todo mundo. Sai em todas as fotos, tá? Eu tô acostumado já. Já foi. Ele faz todas. Eu também, agora eu tô roubado. É isso. Agora tem um lado, Andrezinho. Tem muita comemoração agora. Só falta só o gol. Mas qual era o significado? Qual que era o significado, assim, dessa? Não sei. A cabeça é grande. E Martinelli, você não deu a nota pra comemoração dos teus companheiros e nem disse se você melhorou. Não, essa daqui, nota 1. Só 1 isso aqui. Ninguém sabe o que é isso. Era o que? Era o que? Não, do Calegaro foi bem. Nota 2. 2. E você, Martinelli? Melhorou de lá pra cá? Ah, nem lembro daquela época que eu tinha feito ali. Mas a gente que vem acostumado a fazer gol é difícil comemorar, viu? Sai só correndo pro lado e que nem sabe o que faz. Olha lá, agora vai mudar a comemoração. É isso. Faz uma aí agora, ó. Não, agora eu já faço assim. Tem a do Theo agora. Agora tem bastante. Já ajudou. Antes, mas tem que fazer gol, né? Se acontecer, tem um monte aí. Comemoração é fácil, só falta fazer gol mesmo. Só falta gol.